O mercado de trabalho de design tem muitas oportunidades atualmente, é um mercado que tem crescido bastante, porque as empresas estão compreendendo que o design é uma proposta de valor que promove uma competitividade muito forte. Nós podemos dizer que dentro do Instituto Mauá, nós temos um planejamento de curso para que possa atender esse mercado de trabalho. Então, dentro do curso, nós temos o conteúdo que vai dar uma base sólida para que você possa entender essas demandas. Esses conteúdos tratam de questões ligadas à instrumental, à questão tecnológica. Então, vai conhecer softwares de ilustração, vai conhecer softwares de edição de imagem, softwares de modelagem, como, por exemplo, o Inoceros, Solidworks, Slender e outros aplicativos de modelagem. Além disso, a parte de projeto e de criação, que é muito importante. Então, na parte de processos criativos, e entra esses componentes de design e cultura, design e conhecimento, design social. Tem uma base de projeto, onde entra o design sistêmico, design de projeto, criação do projeto, que a gente chama de meta-design também, o pensamento sobre o projeto. Ao longo, então, de quatro anos, vocês podem ter a visão de um conteúdo muito sólido, com a oportunidade de escolher conteúdos eletivos. Então, por exemplo, projetos e atividades especiais em diversas áreas. Eu acho que um dos maiores diferenciais que o Instituto Mauá tem é a prática unida à teoria. Ao todo, na instituição, são mais de 100 laboratórios compartilhados. Especificamente no design, a gente chama a atenção para o FabLab, que é um laboratório de prototipagem rápida, no qual nós temos corte a laser, impressão 3D, ferramentas diversas para que você possa sair já, a partir do primeiro ano, criando projetos e confeccionando mockups e protótipos que você consiga entender e compreender aquilo que você está projetando como desenho, como ferramenta digital. O FabLab, ele tem uma vocação dentro da cultura maker, que é o fato de você aprender com as mãos, que nós chamamos. Isso é muito importante para o design atualmente. Nós temos uma vocação muito grande para interdisciplinaridade, troca de conhecimento entre os vários cursos também do Instituto, como é o caso de engenharia, administração, ciências da computação e sistemas de informação, no qual o design tem uma parceria e uma integração muito grande. Ou seja, a gente não procura fechar e sim abrir o leque de opções para os alunos que optarem pelo Instituto Mauá. Então, convido a todos os alunos que queiram o curso de design para conhecer um pouco mais, visitar também o Instituto Mauá e fazer a sua inscrição no nosso vestibular. Legenda Adriana Zanotto